Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é quinta-feira, dia todo especial de oração, de adoração, nesse tempo que nós estamos vivendo, o tempo quaresmal. Como está a vivência do seu tempo quaresmal? Como estão os propósitos pelos quais você se dispôs a renunciar a algumas coisas, a abraçar a oração, a vivência como irmãos? Aquilo que você se propôs a fazer no início desta quaresma, como está a sua caminhada? Reflita, pare e se você ainda não conseguiu, sempre é tempo de recomeçar. Por isso eu quero que você acompanhe a meditação do Evangelho de hoje, ouça o que Jesus quer falar para você, para que nós possamos crescer juntos. Logo em seguida, compartilhe com seus amigos e com seus familiares. Vamos juntos meditar? Pegue a sua Bíblia. E hoje nós vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31. O texto diz assim, Havia um homem rico, que se vestia com roupas finas e elegantes, e dava festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, ficava sentado no chão junto à porta do rico. Queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, mas, em vez disso, os cães vinham lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então, gritou, Pai Abraão, tem compaixão de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu, Filho, lembra-te de que durante a vida recebesse teus bens e Lázaro, por sua vez, seus males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu, Pai, eu te suplico, manda então Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho cinco irmãos. Que ele os avise, para que não venham também eles para esse lugar de tormento. Mas Abraão respondeu, Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu, Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, certamente vão se converter. Abraão, porém, lhe disse, Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos, não acreditarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, nós meditamos sobre essa história do homem e desse indigente, Lázaro, esse rico, e esse pobre. Quando nós olhamos para o paralelo das vidas, nós percebemos que Lázaro, perdão, esse rico, ele foi condenado, não por sua riqueza, mas pela sua insensibilidade. Por várias vezes nós conversamos sobre isso, se você nos acompanha diariamente, nas reflexões, de tempo em tempo nós retomamos esse tema da sensibilidade. Veja, esse homem rico, ele foi condenado pela sua insensibilidade. E é isso que Deus veio nos chamar a atenção neste dia. Quando nós iniciamos o tempo da quaresma, lá na quarta-feira de cinzas, o Evangelho nos chamava a atenção para três pontos que nos acompanham ao longo de toda a meditação quaresmal. Que é a oração, o jejum e a caridade. Aqui nós vemos que nos chama muito a atenção a questão da caridade, sermos prestativos. Mas nós vemos que as outras duas dimensões não estão desvinculadas. Porque só fazemos a caridade se nós somos pessoas de oração. porque é a oração que nos faz sensíveis. E se nós estamos fracos na nossa vivência de oração, nós precisamos fazer a penitência, fazer o jejum, o recolhimento para que nós possamos novamente nos encontrar conosco mesmo. E aí nós nos colocamos no lugar do outro. faltou para este homem rico a oração porque ele estava distante de Deus. E esta distância com Deus o tornou insensível. E ele também não foi humilde para reconhecer que ele estava longe de Deus e que ele precisava de um momento de recolhimento, fazer uma penitência, fazer um jejum para se colocar no lugar de Lázaro, aquele pobre que queria apenas as migalhas. Ele não queria a sua riqueza. Ele queria as sobras que caíam da mesa. Veja, nós não precisamos fazer grandes coisas. O pulco a palavra de Deus nos diz mesmo o copo de água que você oferecer para alguém você não ficará sem receber a sua recompensa. São essas pequenas coisas que nós precisamos observar no nosso dia a dia. De nada adianta nos lamentar depois. Cuide da sua vida enquanto você tem ela. Você diz assim, ah, mas a minha vida já está perdida. Não. Se você ainda está vivo é porque ainda você tem chance. Você ainda tem uma nova oportunidade. E Deus não quer saber do seu passado. Deus quer saber do presente do seu coração. Se você errou, reconheça os seus erros, peça perdão e diga, Senhor, obrigado por ter me dado a oportunidade de viver mais um dia, de estar com a minha família. Sei que aquilo que eu fiz é grave e teve uma influência muito grande nas relações ruins que nós temos hoje. Mas obrigado por ter me dado uma nova chance. Eu preciso, aos poucos, ir reconstruindo a minha vida. Não adianta nós anunciarmos depois, quando nós estivermos lá no abismo, a morte, querer dizer, Senhor, manda alguém para que eles possam descobrir o valor da vida, da amizade, do amor. A palavra de Deus nos diz, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, eles não acreditarão. Por quê? Porque também estão insensíveis. É a insensibilidade de coração. Pense nisso. precisamos nos tornar mais sensíveis e ouvir a voz dos profetas. Atenção. Evangelize conosco, porque evangelizar é preciso.